O que é isso? Dois lemos... Instagram Live É tudo mesmo 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 Você tem uma pica de dinheiro? Posso pegar um pão por mim? Há um pão por mim Ele parece que você tem uma pica de dinheiro Não, não, não Parece que ele tem uma pica de dinheiro Você tem uma pica de dinheiro Você tem uma pica de dinheiro É tudo mesmo É tudo mesmo É filho do meu, é filho do meu. Não, não, deixa, deixa. Tá, eu não quero essa coisa. Filho de Deus. Se eu não rezar, eu não vou por Deus. Olha lá, tá todo mundo fazendo isso. Já acabou, né? Ok. Fábio, Marcos, vamos vir aqui, ó. Não pode, olha aí, é proibido. Mas é, é menos de 500 metros, a gente tem que virar. There's a tiger, no chassis. Posso stopar, né? Não. 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 Olha lá, todo mundo indo lá. Sim, manco um quilômetro, um pouco de menos. É 600 metros, por que eu estou a dizer? Porque já não te meti aqui, porque estamos aqui há 40 minutos. Depois de 300 metros, cê é uma coisa. Então, terminamos. Que coisa cê é uma coisa? Cê é um incidente. Não, mas vamos fazer esse outro caminho. Pode cuidar, né? Pode cuidar, né? O meu? Já ficou aqui mais uma hora aqui parado. Mas isso tá passando. Não. Não. Como é que para isso? Não. Como é que para esse negócio? Para esse trem? Que trem? Isso daí. Isso não é trem, isso é Instagram. Tá, como é que desliga isso? Não desliga, é pra sempre agora. Vai, pelo amor de Deus. O caminho é muito bom então. Matheus, que caminho você quer fazer? Ó, a gente vai para a esquerda e faz outro caminho ou a gente fica aqui mais uma hora e meia parado nesse trânsito? Isso chama chantagem psicológica com o nosso filho. Esquerda. Matheus falou esquerda. Vai, esquerda. Vamos, meu amor. Eu não vou, sabe por quê? Por quê? Porque é a minha carteira que tá em jogo aqui. Se eu andar no hard shoulder e a polícia pega, a carteira que você toma ali é a minha, não a tua. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu tô tentando seguir as leis aqui e a Roberta, bela... Não vou falar o nome. Ela quer quebrar as leis. Quero quebrar as leis. Pra que depois eu tome multa e minha carteira que vai para o espaço. Ok. É, é, é. Seiscento metros. Seiscentos metros. Sim, depois desses seiscentos, se você anda mais duzentos, passa o acidente. Mas que duzentos? A gente vai ficar parado uma hora ali. Olha que estreno tá andando. Por que que minha esposa tá gritando? Eu não tô ligado. Vai, desliga esse negócio. Não é assim. Como é que desliga isso? Tem um... Não tá vendo, que estreito. Não é um fosso de ar. Não é um fosso de ar. Não é um fosso de ar.